Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer estar com você. Muito obrigado por me receber na sua casa e receber toda a programação da Boas Novas, todos os programas que você gosta, que você curte, os programas que você acompanha em www.boasnovas.tv em tempo real, 24 horas por dia, pela sua televisão, no seu tablet, no seu iPhone, no seu smartphone, em todos os lugares onde a Boas Novas chega, é impossível você não assistir. Só não assiste Boas Novas quem não quer. Então, muito obrigado. Ligue pra alguém que você conhece agora, diga que está começando Cabeça Pra Cima. Fique ligado, o assunto de hoje é muito legal, muito bacana e muito informativo pra todos nós. Nós temos telespectadores de todas as religiões, porque nós não falamos apenas para evangélicos. Claro que a maior parte do nosso público é um público cristão evangélico, mas nós temos pessoas de várias religiões que nos assistem, que nos acompanham e que gostam da nossa programação. Então, o papo de hoje quer refletir a respeito das várias denominações na religião evangélica. Você sabe o que é uma denominação? Você sabe quais são as diferenças entre elas? Você sabe onde elas se tocam? Você sabe onde elas são mais divergentes? Então, no Cabeça Pra Cima de hoje, você vai ficar sabendo as diferenças e as semelhanças entre as denominações evangélicas. A gente vai ao informativo e volta já já. O crescimento dos evangélicos no Brasil nas últimas décadas é confirmado pelo IBGE e pela crescente influência desse segmento na sociedade. Os números oficiais do governo apontam para mais de 42 milhões de adeptos. De acordo com o Ministério Servindo aos Pastores e Líderes, os evangélicos poderão ser mais da metade da população brasileira até 2020. O jornal Correio Brasilense divulgou a estimativa de que sejam abertas 14 mil igrejas evangélicas no Brasil a cada ano. O site Gospel Prime afirmou que, embora seja difícil fazer tal estimativa, pode-se afirmar que a maioria são igrejas neopentecostais. Pois, segundo o site, é o movimento que mais cresce no país, com aproximadamente 60% dos evangélicos. Segundo o censo do IBGE, as cinco maiores denominações evangélicas no Brasil são a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Batista, seguido da Igreja Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus e, fechando a lista, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, cabeça pra cima de hoje, falando sobre a diferença entre as várias denominações cristãs evangélicas. Eu tenho o prazer de receber Ronaldo de Jesus, ele é professor e pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E já vou começar fazendo uma provocação ao senhor, pastor Ronaldo. Ronaldo de Jesus foi uma predestinação... Na verdade, a origem do nome de Jesus, depois eu fui pesquisar sobre isso, né? Na verdade, no começo do século passado, e todos nós somos pessoas do século passado, parece que é coisa antiga, mas era muito comum as pessoas colocarem o nome das pessoas, dos bebês que eram enjeitados, dizer que essas crianças eram de Jesus. A minha mãe teve uma história como essa, né? Ela foi uma criança que foi adotada, então o nome dela era de Jesus, e eu acabei recebendo esses de Jesus. É uma maneira, uma espécie de predestinação, porque hoje eu sou de Jesus e de Jesus. Uma história triste que vive uma história linda. É verdade, é verdade. Que bom ter o senhor aqui, pastor. Obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Tá bom? Quem tá comigo também é o Fernando Leiros, ele é pastor da Igreja Batista, missionário do Maracanã, também é professor e teólogo. Fernando, prazer ter você aqui pra gente bater papo. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez aqui conosco, com vocês, pra gente poder trabalhar e ver se a gente consegue ajudar o pessoal que tá em casa a tirar alguma dúvida. A entender essa profissão de denominações. Essa grande salada de fruta, né? Que é a nossa realidade hoje evangélica no Brasil, né? É verdade. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. No mundo todo, é verdade. Quem tá comigo também é o Rodrigo Coelho, ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo e da Igreja Presbiteriana Unida de Piabetá. Ele também é mestre em Ciências da Religião, teólogo e professor Rodrigo. Reverendo Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. A gente também espera, de alguma forma, contribuir pra esse debate, entendendo o que é isto, né? A Igreja Evangélica, ela é, por demais, plural. Aliás, o Cristianismo é plural. A gente vai poder trabalhar um pouco isso aqui e a minha intenção é colaborar. Essa já é uma diferença entre as várias denominações que nós temos. Hoje, como vocês são cada um de uma denominação, eu vou procurar focar nessas três que me parece que são das principais, talvez as três maiores, históricas, do que a gente abrir muito o leque. É evidente que a gente vai falar, mas não abrir muito o leque, senão a gente acaba até se perdendo. Mas essa, por exemplo, é uma das diferenças. O Rodrigo é presbiteriano, ele é reverendo. E nós temos também bispos, e nós temos pastores, e nós temos apóstolos. A gente tem várias maneiras de denominar os líderes dessas várias denominações. Essa é uma diferença que, no final das contas, não quer dizer nada, porque iguala a todos. O pastor é o reverendo na outra, ou é o bispo, ou é o apóstolo, né? Eu espero que a gente não chegue no semideus, porque aí a gente vai, 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 a gente vai. Mas, pastor Ronaldo, o senhor é de uma denominação da Assembleia de Deus, mas o senhor é de uma derivação da Assembleia de Deus, porque a Devec acabou virando quase que uma... acabou, não, virou uma denominação própria, que é a Assembleia de Deus, vitória em Cristo. É, ela segue os parâmetros, né, das Assembleias de Deus. A diferença é em termos de organização, em termos de administração, a gente pode dizer assim. Na verdade, eu posso até... Uma coisa bastante interessante, eu conheci o Evangelho na Igreja Batista. Eu sou... Batista de origem. É, eu recebia a informação, eu me converti na Assembleia, mas toda a minha, a parte da minha conversão, ela foi trabalhada na Igreja Batista. Eu recebia a informação na Igreja Batista, na transfiguração, aí lá em Olaria. Foi onde eu primeira vez ouvi sobre o Evangelho, eu fiz amizades com... E depois, quando eu mudei de bairro, fui morar em outro lugar, acabei me convertendo na Assembleia. Mas, eu tenho um grande carinho de todos os Batistas. A Assembleia de Deus acabou de completar 107 anos no Brasil. 107 anos. Para quem está em casa e é de outra denominação, a Assembleia é hoje a maior denominação no Brasil? É, numericamente, sim. Numericamente? É, a maior denominação no Brasil. A Assembleia de Deus, ela tem algumas características diferentes, né, que a gente pode ressaltar aqui. Como ela é uma organização que busca muito a questão da expansão numérica, rápida, e a gente pode dizer que, em alguns momentos, até a gente peca no que diz respeito à questão da preparação do obreiro, né? Eu posso falar isso com... A Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, ela tem essa vertente de preparar, inclusive, os obreiros, no sentido da gente promover um curso que mostre como funciona a igreja, estrutura, divisão... Capacitá-lo. Capacitá-lo para exercer esse ministério. Mas a igreja expandiu dessa maneira. E por isso, ela, há um tempo atrás, era comum, aquele que conhecia um pouco mais de Bíblia, ser líder de uma congregação daqueles que não conheciam absolutamente nada. Verdade, verdade. Não é comum... Ele era consagrado, né? Obreiro. Ainda hoje é uma prática comum. A dever é que ela tem uma preocupação em preparar melhor esse obreiro, né? De preparar, de alguma maneira, qualificar esse obreiro de maneira melhor. Eu sou responsável pela área de EBD na igreja, escola bíblica, ensino bíblico. E a gente tem uma preocupação hoje, muito embora a Assembleia de Deus tenha crescido dessa maneira, o enfoque no ensino bíblico, cristocêntrico, sempre foi uma preocupação da igreja. Uma preocupação. Uma preocupação da igreja. Fernando, o pastor Ronaldo disse que conheceu, estudou mais numa igreja batista. Igreja batista... Da transfiguração. Da transfiguração. Olha só, olha só, igreja batista da transfiguração. Ou seja, dentro da própria igreja batista, que é uma denominação muito antiga, remonta a quantos anos no Brasil? Só no Brasil de ação missionária, nós temos 110 anos, completamos esse ano. Só de ação missionária. Agora, no mundo a gente não sabe como surgiu muito bem a igreja batista. Existe aquela dúvida se vieram ou não dos anabatistas, existe essa questão, historicamente a gente não tem como afirmar. Mas como são muito parecidas algumas tendências, a gente pode até dizer que sim, mas não pode afirmar. Principalmente nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos é o berço dos batistas e todos eles vieram no main flower, fugindo da Inglaterra. Então, pode ser que já tivesse sido fundado lá na Inglaterra, pode ser que tenha sido fundado nos Estados Unidos. Então, essa origem de verdade, nós não temos isso catalogado. Agora, você vê, dentro de uma denominação tradicional, importante, histórica, como a batista, você também já tem várias ramificações. Igreja Batista da Transfiguração. Não, a Igreja Batista da Transfiguração faz parte da Convenção Batista Brasileira. Não, sim, todas fazem parte da Convenção. Não, existe diferença. Nem todas. Não, não, existe diferença. A Convenção Batista Brasileira, ela é a convenção primeira que foi instituída no Brasil. Você hoje tem a Convenção Batista Nacional, por exemplo. Que é mais, dizem que é mais liberal, inclusive. Não, é nem questão da liberalidade, é mais questão, mais ligado, a questão da espiritualidade no sentido da renovação, da questão do pentecostalismo, mais por esse lado, mais por esse viés. É um batista mais pentecostal. Exatamente, mais pentecostal. Agora, com relação à Convenção Batista Brasileira, da qual a Igreja Batista da Transfiguração faz parte, ela, por sua vez, tem essa liberdade de dar às igrejas locais toda a condição de fazer a escolha do seu nome. Há uma tendência natural nas igrejas batistas locais, que estão nos bairros, de assumir o nome do bairro. Então, você tem a primeira igreja batista do Recreio, você tem a primeira igreja batista da Fila da Penha e por aí assim vai. Mas algumas, em algum momento, fazem escolhas diferentes. Por exemplo, a igreja da qual eu faço parte é a Igreja Batista Missionária do Maracanã. Essa missionária foi colocada propositalmente por um objetivo da liderança na época e tudo mais. Por exemplo, você tem aqui em Guadalupe a Igreja Batista 15 de novembro. Aí, por que 15 de novembro, né? Calvário, e você tem tantas outras. Você tem essa autonomia da igreja local dentro da Igreja Batista. De criar sua própria denominação e o seu próprio nome. Do seu nome. Do seu nome. Do seu nome. Isso. Exatamente. Não tem uma tendência teológica diferente da que nós normalmente assumimos dentro da CBB, que seria a Convenção Batista Brasileira. E, Rodrigo, você é presbiteriano, você é reverendo. A Igreja Presbiteriana também é uma denominação tradicional, muito antiga. Você pode falar rapidinho pra gente, assim, de onde remonta a Igreja Presbiteriana, qual é a origem dela, quanto tempo de Brasil? Sim, no Brasil a Igreja Presbiteriana chega com os missionários americanos, né? Com o reverendo Simonton, em 1859, vindo dos Estados Unidos, mas o presbiterianismo, ele tem origem na reforma do século XVI. Então, quando a gente pensa a reforma protestante, na realidade a gente não está falando de uma reforma, e sim de reformas religiosas. Como o irmão disse aqui, você tem lá o movimento anabatista, a reforma camponesa, os radicais, você tem a reforma acontecendo na Inglaterra, você tem a reforma luterana, em torno lá da figura de Lutero, na Alemanha, e você tem João Calvino, que é o grande expoente da tradição reformada calvinista. Mais tarde, um discípulo do Calvino, chamado John Knox, volta pro seu país, que é a Escócia, e ali ele organiza a Igreja calvinista, e ali na Escócia é que vai a Igreja receber esse nome presbiteriana. Claro que o presbiterianismo tem a ver com a questão da forma de governo, uma igreja regida por presbíteros, docentes e regentes. Presbíteros e docentes são os pastores, os responsáveis pelo ensino, e os presbíteros e regentes são eleitos na comunidade que ajudam o pastor na administração. Então, depois, mais tarde, isto migra para os Estados Unidos e os Estados Unidos para o mundo, e chegando aqui no Brasil, então, com o Simonton, em 1859. Agora, é interessante pensar assim, a Igreja no Brasil presbiteriana, ela se divide em três grandes denominações e em outras igrejas livres. Então, você tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, depois, um pouco mais tarde, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que surge a partir de um cisma na IPB, e você tem mais tarde a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que também vai surgir a partir de um cisma na Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí tem a ver com a questão do governo militar, na época da ditadura, igrejas que eram contrárias ao posicionamento da direção da IPB, que era uma direção alinhada e afinada com os militares. Eles vão sair da Igreja e vão formar a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, que mais tarde, em 1978, se organiza como Igreja Presbiteriana Unida. Isso, né, pensando... A história com um olhar bem geral, né? Bem amplo. Agora, o presbiterianismo se espalha pelo país e você tem comunidades locais independentes, livres, que se entendem presbiterianas, mas que não estão vinculadas a nenhuma dessas três grandes denominações. Isso sem pensar... Você tem isso também nos batistas, né? Sim. Isso sem pensar no pluralismo dentro do próprio presbiterianismo, né? Sim, sim. Eu estava aqui ouvindo o pastor falando, achei interessante, é assembleano, passou pela Igreja Batista e falou de predestinação. Então, você viu... Não, na verdade, eu não... Com a correção, não passei, cheguei a passar. Eu conheci o pastor, mas não sou um membro. Não cheguei a lembrar. A minha amizade da juventude foi de crentes batistas e eles me influenciaram muito positivamente. Eu admirava a fé deles e quando cheguei, no momento, essa influência foi um fator que me ajudou na decisão. Mas predestinação fui eu que brinquei com ele. Foi, foi. Que é com um nome desse, né? E essa realidade que ele falou do pluralismo, até dentro da própria denominação, é uma realidade. Sim. Porque você vê muita gente que sai das igrejas de batistas e, às vezes, abre o seu próprio ministério, eles não conseguem deixar o nome. Sim. Então, você vê em muitas localidades, igrejas que se autodenominam batistas, mas que não fazem parte nem da Convenção Batista Brasileira e nem da Convenção Batista Nacional. São independentes. Não apenas. Esse fenômeno não é. Não é exclusivo. Não é exclusivo, né? Não é exclusivo, né? A Assembleia de Deus tem isso também. Também. Isso é algo muito estudado, inclusive, pelos sociólogos da religião, por exemplo. Isso é uma marca, segundo os sociólogos da religião, é uma marca da alta modernidade, esse hibridismo. Não apenas as pessoas transitam pelas denominações, mas os elementos também transitam. Então, eu me lembro que, na minha época de seminário, a gente tinha lá um professor que é pastor de uma igreja presbiteriana da IPB, aqui no Rio de Janeiro, e na igreja dele ele tem três cultos em horários diferentes. O culto da manhã, o primeiro culto, é um culto muito tradicional. O órgão, coral cantando. O culto do final da tarde é um culto meio tradicional e jamais avivado. E o culto do final do dia é um culto pentecostal. Atende a todo mundo. Ou seja, o movimento pentecostalismo, ele está presente dentro das denominações, não necessariamente só dentro das igrejas pentecostais, ou seja, é um grande hibridismo, a gente tem um grande hibridismo nesse sentido. Queridos, eu vou aprofundar esse hibridismo no próximo bloco, a gente continua esse papo já já, eu preciso ir ao intervalo. Eu chamo o break, ah não, posso chamar aqui. Eu vou para o break e volto já já com cabeça para cima de hoje. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre as diferentes denominações na religião evangélica. Eu estou apresentando o programa de hoje, Celeste está com um probleminha na voz, não pode fazer o programa, eu estou aqui honradamente substituindo minha amiga C. Fernandes, mas amanhã ela está de volta com vocês. fiquem ligados sempre no cabeça para cima. Quando não é a Celeste e a Rebeca, quando não é nenhuma das duas, eu assumo o posto com muito orgulho, eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu gosto também de estar aqui. E aí a Adriana está lá dentro dirigindo o programa, junto a toda a nossa equipe da Boas Novas, fazendo sempre o melhor para você. Queridos, eu nunca fui, então estou falando aqui de ouvir dizer, ou de imaginar, ou das coisas que eu leio, mas eu nunca fui em nenhuma outra, nenhum outro, não sei se eu posso chamar de culto, reunião, de qualquer outra religião que não seja católica, porque a minha família é de origem católica, então eu fiz encontro de adolescente, encontro de jovem, cursílio, meus pais frequentavam equipes. Fismados? É, equipe de Nossa Senhora e tal. Então isso fez parte, um longo período da minha vida. Mas eu nunca fui a nenhum culto de religiões africanas, eu nunca fui a templos budistas, nunca fui a uma mesquita, nunca fui numa sinagoga, nunca entrei em nenhuma outra templo de adoração de qualquer religião. Mas eu tenho a impressão de que essa galera tem um caminho só, ou tem um jeito único de praticar ou de ser aquilo que eles são. E nós, cristãos evangélicos, temos aí, temos, como o Rodrigo falou no início do programa, uma salada, no melhor sentido disso, uma salada de denominações e diferenças teológicas, no break aqui, vocês estavam falando coisas que dariam um programa inteiro para a gente falar. Por que que vocês acham que isso acontece? Por que que nós temos tantas denominações? E se vocês acham que isso, para quem está de fora, é complicado de entender? Perguntinha fácil. Vai, vai, vai. Eu vou só me ater à questão, em vez de falar salada, eu vou usar a expressão multiforme, multiforme graça. Essa multiforme graça de Deus é que faz com que a gente possa ter denominações diferentes, que têm, às vezes, sistemas de governo diferentes, mas aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Tanto que não é incomum, por exemplo, um batista, às vezes, se tornar perviteriano, um perviteriano se tornar assembleano, um assembleano se tornar batista. Às vezes, pela conveniência de ter uma igreja que seja bíblica, cristocêntrica... Próxima casa, né? Próxima casa. Ok, isso é comum. E isso mostra como, de alguma maneira, embora tenhamos denominações diferentes, temos uma mesma visão, no sentido de o que nos espera no futuro. Eu vou aproveitar o que ele está falando e vou tocar num ponto, não sei se vai ser nevralde, quando vai ser, vou colocar a pimentinha no negócio. Vamos lá, Fernando. O que que acontece? Quando eu vejo Jesus falando com relação à dureza do vosso coração, ele é interpelado pelos fariseus e saduceus, por que que Moisés, então, nos autorizou ao divórcio? E alguém vai dizer assim, mas o que que isso tem a ver? Vou chegar lá. Por que que Moisés autorizou? Ele diz, ah, se autorizou por um motivo, a dureza do vosso coração. Então, Deus, na sua máxima benevolência, acaba nos permitindo ter essas questões de cabeça dura, de discordar de você, de discordar de você e de acabar criando determinadas coisas que, em algum momento, criam algumas divergências. Mas o que ele falou, falou com muita propriedade. O que nos une é a centralidade da palavra de Deus e a soteriologia, o fato de que Jesus é o salvador. O que talvez você tenha falado, ah, mas as outras religiões, mas as outras religiões têm uma vertente muito simples, muito tênue, que é a boa ação. A boa ação é que rege, na sua grande maioria, todas as demais religiões. No nosso caso, o que nos une, que nos rege, é Jesus como salvador. Então, quando eu vejo Jesus, né, quando eu vejo Deus aceitando toda essa, como ele usou essa expressão, que aí seria um outro assunto, outro debate, né, sobre a questão da multiforme, né, que quando fala isso, ele fala sobre dons, ele fala sobre ministérios e é uma coisa muito englobada, né, sobre charismas, é sobre charis, é sobre outra coisa, mas não deixa de ser a apropriação da possibilidade de fazer algo em nome de Deus, ok, vamos entender dessa forma, mas o que nos une é a soteriologia, é a certeza da salvação em Jesus. Portanto, assim que eu vou, eu entro na igreja presbiteriana e assisto um culto e não me sinto afetado. Por quê? Porque quando o mensageiro pega e assume a palavra, ele assume em nome de Jesus, ele fala sobre a salvação em Jesus, tudo o que há naquele conteúdo, se não for uma mensagem orientadora, né, em cima da teologia, propriamente dito, presbiteriana, nada pode, vai me afetar. E ainda que seja, é uma realidade da convivência dele, da eclésia dele, do grupo dele, né, da assembleia que ele vivencia, não da minha, talvez não da dele, mas isso não nos faz diferença nenhuma entre nós. Eu queria agradecer pela entrevista e pela explanação da questão da multiforme, graças de Deus, explicar exatamente a questão do carisma e tal. Ok, eu usei só porque achei mais oportuno. Sim, claro, claro, claro. E é isso mesmo. Não, mas, pastor Ronaldo, inclusive por isso que eu disse que salada era no melhor sentido que isso pudesse ser, porque salada é um negócio maravilhoso, né? Eu amo salada, eu amo salada de fruta, salada de folhas, é no melhor sentido. Sim. Porque para quem está de fora, aí sim o cara pode usar, não no melhor sentido da palavra, mas no sentido de ser uma bagunça. Pô, os caras, cada um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Não entende do jeito que o Fernando falou. E as nossas diferenças não nos desunem. É, sim, claro. Não faz diferença nenhuma. Eu penso que a gente precisa, quando você cita, por exemplo, as outras religiões, né, o Fernando está colocando aqui uma pimenta, eu vou botar mais pimenta, né? Esse negócio vai ficar mais lento, já, já. Esse negócio que é para o governo é culinário. Galera de Salvador que está vendo a gente, está gostando. Se a gente pegar os estudos acerca de religião, quer que sejam feitos pela sociologia, pela antropologia, seja lá o que for, a gente vai perceber que uma coisa é o discurso oficial dessa denominação religiosa e outra coisa, por demais diferente, são as práticas religiosas desses fiéis que estão dentro dessa denominação religiosa. Então, assim, quando a gente pensa as outras religiões, eu não vejo essa dimensão homogênea, mas eu vejo uma dimensão heterogênea. Então, entre os budistas, tem formas diferentes de ser budista, sim. De vivenciar o budismo. Se a gente pensar no budismo, isto não é homogêneo, é heterogêneo. E no que diz respeito ao cristianismo, é desde quando nós somos cristãos. É uma homogeneidade aparente para quem, como eu, não frequenta, não convive, não aprofunda. E se aprofundar nos estudos acerca dessas religiões, você vai ver que há uma grande diversificação de formas de praticar essas religiões. A prática é diferente. E até no que diz respeito aos discursos. E até no que diz respeito aos discursos. Existem divergências, sim, no que diz respeito ao discurso. Quando a gente pensa o cristianismo, o cristianismo, ele nasce plural. A gente tem lá um berço judaico, você tem a influência dos gregos, os romanos. Então, a pluralidade está presente... Na origem. Se você pega os historiadores falando acerca do cristianismo, eles vão falar de movimentos originários cristãos. Ou seja, seria até melhor nós falarmos de cristianismois do que de cristianismo pensando o primeiro século. O Cristo é o mesmo. Mas os olhares, as perspectivas, as reflexões teológicas, as ênfases que são dadas na tecidura desses grupos religiosos cristãos são diferentes. Basta olhar para a própria Bíblia, você tem a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia com visões completamente diferentes. Verdade. E é assim, plural, desde sempre. A multiplicidade das cartas de Paulo passam por aí. Mas ainda assim, a multiplicidade e a pluralidade não nos faz sermos diferentes na centralidade de Cristo Jesus. No cerne da gestão. A essência, a centralidade está em Cristo. Eu acho que isso é importante a gente ver. O grande desafio é a gente conseguir dialogar apesar das nossas diferenças. Eu acho que esse é o desafio. Nós somos diferentes, somos parecidos em alguns pontos, somos iguais em outros e somos diferentes em tantos outros. Apesar das nossas diferenças, a gente precisa aprender a dialogar. Eu acho que esse é o grande desafio. Os cristãos aprenderem a dialogar. E a gente está dentro do campo daquilo que a gente chama de ecumenismo, que é o diálogo entre cristãos. Quando a gente fala de outras religiões, a gente já está falando de diálogo interreligioso. É uma outra coisa. Outra realidade. Mas o ecumenismo é isso, é a capacidade de nós dialogarmos, de nós celebrarmos juntos até, trabalharmos juntos, apesar das nossas diferenças doutrinárias, dogmáticas e por aí vai. Mas eu queria fazer um parênteses aqui no que ele falou, até porque eu entendo quando você diz sobre essa homogeneidade, sobre essa questão de olhar para... Para outro com um olhar... Isso, como se eles tivessem uma mesma visão. Vou voltar a bater nessa tecla. Porque quando a gente trabalha em missões, a gente pensa muito nessa questão de como você vai levar e como você vai trabalhar isso na cabeça do outro. Capelania, você faz isso o tempo todo. Quando você pega o cerne das religiões, e ele não está errado ao dizer que existem várias visões de budismo, existem várias visões do xintoísmo, existem várias visões do próprio islamismo, se você for olhar, né? Quantas vertentes do islamismo, né? Você tem os islamismos radicais, os mais tenos... Só nessa questão atual do IS, do Estado Islâmico, você já vê que é uma ruptura clara. No entanto, quando você pega todas as religiões, você pode pegar todas as... Quando eu digo todas as religiões, se a gente ousar olhar para um budismo, por exemplo, que, teoricamente, Buda, ele não quis nenhum... Se você ler os escritos dele, você vê que ele não tinha nenhuma intenção de criar uma religião. Claro que não. Era uma vivência dele. No entanto, quando você olha para aquilo... O Siddhartha era um príncipe vivendo a vida dele lá, tranquilamente, no palácio, Ele é cercado de luxo e riqueza e ele tem uma... Uma visão. Um insight. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você pega um budismo, por exemplo, você vai ver os ensinamentos, passa por o quê? Por uma tolerância, por um reaprender mental, por uma atitude benevolente para com o outro. De ser melhor. Exatamente. Quando você vai ver as outras religiões que têm o cerne da experiência de ser bom, onde o ter a salvação está exatamente nisso, no viver, a benesse, para com o outro, a boa ação, e você vê isso o tempo todo, você naturalmente olha assim, rapaz, olha que bonito. Todo mundo pensando da mesma forma. É aquele velho ditado que todo mundo aqui já ouviu alguma vez, todos os caminhos levam a Deus. Isso por conta exatamente dessa aparência de similaridade no que é o cerne delas. A matriz de atitude delas é quase a mesma. Quando você vai falar na questão da aplicabilidade de cada uma, aí você tem as suas diferenças que são reais. Inclusive dentro das próprias religiões de cada uma delas. seja de matriz africana, seja de matrizes espiritualistas, como é o kardecismo e tantas outras, e por aí vai. Legal. Eu preciso ir a mais um intervalo e eu volto já para a gente falar naquilo que nós mais somos diferentes. Você falou, ah, eu posso ir num culto da igreja presbiteriana e ficar muito à vontade. Agora uma provocação. E o Batista quando vai num culto pentecostal, canela de fogo, que o couro come. Glória a Deus para todo lado, amigo. Como é que fica? Depois das coisas das vezes você se habitua. Rapaz, ele aprende até da glória a Deus. Aprende até da glória a Deus, né? Como é que fica? Isso a gente vai saber na volta do intervalo. A gente volta já já. Cabeça pra cima de volta. Eu quero agradecer a você, semeador de boas novas. Muito obrigado porque você colabora com a gente, colabora com a sua audiência, colabora com a sua oração e colabora com a sua contribuição. São três coisas importantíssimas para todos nós. o fato de você estar aí assistindo a gente, o fato de você orar por nós, e a gente sabe que você ora, e o fato de você colaborar conosco. É muito importante a tua colaboração financeira porque ela sustenta a Rede Boas Novas. E nós somos todos muito gratos por isso. Então continue semeando. Se você conhece alguém que ainda não é semeador, incentive a ser o resultado da sua semeadura. Você vê aqui, a gente está num estúdio fazendo programa de televisão 24 horas por dia, há 24 anos. Graças a você. Muito obrigado. A gente falou de coisas que nos unem. E vocês falaram da questão de o Cristo ser esse elo que une a todas as denominações. Mas no que é que elas mais se diferem? Eu brinquei aqui, um batista aí num culto assembleano, canela de fogo e o couro comendo. O batista não acredita que a manifestação do batismo do Espírito Santo seja falar em línguas. É isso, Fernando? Me corrija se eu estiver errado. Teologicamente não, não acredita. Não acredita, né? Teologicamente não. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente pega lá Atos, capítulo 1, 2, 3, quando são essa experiência, né? Essa vivência. E quando você vê que há aquele dom de línguas externalizados, fica claro, né? Pela leitura da palavra que o dom de línguas ali foi um dom de línguas estrangeiras. Mas Paulo fala sobre o dom de línguas estranhas. Ele também fala sobre isso mais à frente. Quer dizer, a gente não acredita nisso no sentido de que, para nós, o Espírito Santo de Deus, ele, a partir do momento que eu confesso Jesus como salvador, ele já está em mim. Ele já está em mim. A ação e o mover para que eu, enquanto homem pecador que sou, reconheça Jesus como salvador, vem através do testemunho desse Espírito em mim. Tanto é isso que a palavra de Deus diz, né? Quem nos convence? Quem nos convencerá é o Espírito de Deus através do pecado, da justiça, do juízo. Quem vai fazer isso? É o mover, é a ação do Espírito Santo de Deus. Ponto. A partir do momento que eu chego, né? E digo, ó, Jesus é o meu salvador, o Espírito Santo de Deus já está agindo em mim. O que a gente entende é que a diferença, exatamente, da quantidade desse Espírito ou não. É como se fosse mais ou menos assim. O homem é como se fosse um copo. Copos mais cheios, mais vazios. Ao momento que a crer em Jesus tem a gota lá do Espírito Santo. E esse transbordar do Espírito pode me dar outros movimentos e outros dons que podem vir sendo acrescidos em mim. Mas isso em nada, se ele crer no dom do batido, isso em nada difere porque ele crê no mesmo Jesus, que eu também creio na minha salvação através desse mesmo Jesus. Isso não difere tanto, né? No sentido de crença, em sentido de teologia, de ensinamento, que aí vai mesmo só para os arraiais. Que aí é uma coisa nossa. Se o indivíduo crer no batismo do Espírito Santo através dessa forma, rapaz, está a assembleia de Deus lá, que benção em Jesus. Esse povo que não é à toa, que é um dos maiores dentro da realidade do território nacional do Brasil. Agora, não, eu não gosto muito disso. Tem aquele pessoal que não gosta, né? Tem o cara que gosta de ouvir Schubert, Mozart. Ele vai, de repente, lá para a Catedral Presbiteriana, quem já foi assistir um culto lá, né? Rapaz, com aquele órgão. Aquele órgão maravilhoso, né? Uma vez eu fui numa ceia, parecia que tinha um arcanjo servindo a gente, os caras tudo de terno, uma coisa bonita. É uma outra realidade, né? Ainda hoje, hoje, os domingos, quando estou longe de casa, eu assisto o culto da catedral. Olha que coisa. E não é bacana ouvir que um assembleano está ouvindo. Então, ou seja, há essa diferença, sim, mas essa diferença é por uma questão dos nossos arraiais, dos nossos conhecimentos e das pessoas que vão se achegando a nós e que acreditam dessa forma como nós acreditamos. Mas isso, eu, em momento nenhum, e olha que eu ando muito por aí, por conta dos treinamentos que eu dou de liderança, através do Instituto Haggai, então acabo dando treinamento na Assembleia, dando treinamento na Presbiteriana, dando treinamento... Transita bem todas as denominações. E isso não nos afeta, a verdade é que isso não nos afeta. Isso serve muito para ficar ali no bate-papo do churrasco, né? Mas não nos afeta, efetivamente falando. Essa, é... Há uma diferença exatamente entre a xenoglossia, aquela que, ó, no livro de atos fala, ó, eu vim falar nas suas línguas, patos, medos, elamitos e tal. Então existe esse primeiro... E eu acredito na glossolaria, no batismo do Espírito Santo e no... Sim. Mas olha só, nós ouvimos falar que haja o batismo no Espírito Santo. Então há uma diferença muito grande entre o batismo na ação para o convencimento, né, do pecado, para a apresentação do plano da salvação e a dotação do Espírito Santo, como um enchimento, né, como um revestimento de poder. Essa é a visão das Assembleias de Livro. Agora, mesmo quando a pessoa é batizada, nesse caso, pelo Espírito Santo, e ela tem essa manifestação de línguas estranhas, também não há a necessidade de uma interpretação... Paulo diz isso. ...para aquilo que está sendo dito, né? Paulo diz isso. Paulo não fala isso, né? O que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Ele disse que eu preferia falar muito mais, né, preferia muito mais... A ideia é que se houver, ele diz isso, né, se houver um intérprete e essa... Na verdade, o batismo com o Espírito Santo, ou o fenômeno de falar em línguas, é a porta de entrada para a manifestação sobrenatural do Espírito, como existem outras coisas, como curas, interpretação de línguas, discernimento de Espíritos. Mas é... Esse é o ponto que é melhor a gente não, assim, entrar com muita... Porque é apenas de toque mesmo, né, gente? É, claro, é. E esse é o ponto que... Eu sei que o tema é sobre diferenças, mas... Sim, claro. Esse é o mais, assim... Não, esse que talvez seja uma diferença, talvez uma das maiores, né? Eu vou falar, Paula, até... Porque eu... Desculpa, Fernando, porque o presbiteriano também não acredita, ou... Então, nós presbiterianos, a gente entende que as línguas são estrangeiras, né? Olhando lá para o Novo Testamento, é claro que você vai ter alguns presbiterianos dizendo coisas um pouco diferentes. Mas, via de regra, a gente entende se tratar de uma única manifestação, isso tem a ver com a urgência daquele contexto, no que diz respeito à pregação do Evangelho. Então, hoje, quando você vai, toma uma decisão de ser um missionário em um país, outro, você se matricula numa escola de língua, estuda, se prepara e vai lá pregar o Evangelho. Naquele momento, naquele contexto, havia uma urgência. O Evangelho precisa ser... E esse é o contexto do Pentecoste. O Evangelho precisava ser pregado. O Evangelho precisava ser pregado a todos os povos, a todas as gentes, a todas as nações. E as pessoas não tinham esse hábito de falar dois, três idiomas. Então, assim, de forma sobrenatural, o Espírito Santo vai fazer com que pessoas que nunca tiveram contato com um outro idioma, comecem a pregar nesse outro idioma, a fim de que o Evangelho seja anunciado a outras nações. E aí, quando o Paulo fala sobre a questão da ordem no culto, ele vai dizer, olha, se numa assembleia alguém fala em línguas, que sejam no máximo duas pessoas e que tenha tradução, porque senão não faz o menor sentido alguém falar num idioma dentro de uma assembleia, e ali a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha gente de todos os lugares, Então, pessoas que falavam diversos idiomas, não faz o menor sentido alguém começar a pregar num idioma e outras pessoas ali não entenderem. Então, tem que ter interpretação para que haja edificação. Assim nós entendemos, a gente entende que só há um batismo. Essa ideia de um segundo batismo e que tem por evidência o falar em línguas, isto não faz parte da nossa doutrina. Embora você tenha presbiterianos pentecostalizados, que vão dizer exatamente o que dizem os nossos irmãos pentecostais acerca desse tema. Mas esse não é o discurso oficial da igreja, não é a doutrina que a gente possa considerar oficial dos presbiterianos. Porque com o passar do tempo, essa questão da interpretação foi um pouco esquecida, né, pastor Ronaldo? Assim, minha mãe é de uma igreja pentecostal e eu eventualmente vou a algum culto lá da igreja dela e o que eu vejo é um monte de gente falando um monte de língua, um monte de coisa. E ninguém para para perguntar nada, para dizer o que o cara está falando, que interpretação que diz aquilo. Com o tempo isso se perdeu um pouco, essa questão de Paulo. E não tem seguido o conselho de procurar, com zelo, os melhores dons. Esqueceram o conselho de Paulo, né? Agora, há uma questão também importante nesse sentido. Quando a gente estuda as origens do cristianismo, o cristianismo foi por demais influenciado por outras religiões pagãs, inclusive. E essas manifestações de êxtase, elas não são próprias do cristianismo apenas. Não são exclusivas, sim. Não. Então, assim, muito provavelmente, a gente tem nas origens do cristianismo, o cristianismo absorvendo essas manifestações de êxtase de outras religiões, que são religiões que servem como, de alguma maneira, influência a esse cristianismo. Isso também precisa ser estudado, colocado, melhor analisado. No primeiro século da igreja cristã, o helenismo era extremamente amplo naquela região. Presente, né? Não tinha como você não vivenciar essa experiência. Mas, assim, aí é uma questão de visão mesmo, né? E que, de novo, volto a reiterar isso. Não nos afeta. Eu digo isso com muita tranquilidade. O que a gente precisa ter... E a palavra? Gente, a palavra é maravilhosa, né? A gente tem que fazer um retorno à Bíblia. Quando a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que muitas vezes vocês erram porque não conhecem a verdade, porque não conhecem a palavra de Deus. É exatamente isso. Talvez... Conhecer as escrituras e o poder de Deus. Exatamente. E esse poder de Deus, nós acreditamos, os assembleanos acreditam que ele se manifesta com o Espírito Santo, evidenciando... E de várias formas. Bons espirituais. De várias formas. E de várias formas. Agora, essa questão da busca, da interpretação, ela era importante. Ela deveria ter sido necessária, importante. Até porque, o que acontece? Quando uma pessoa fala em línguas, ele falou isso muito bem, com muita propriedade, Ronaldo. Ele edifica a si mesmo. Mas, às vezes, o indivíduo no culto, no ajuntamento, ele fala em línguas. Aí, ele já traz a profecia, ele mesmo já interpreta. Há que se, pelo menos, questionar. Poxa, será que é ou não é? E aí, a gente aprende, né? Na nossa experiência do dia a dia. Vamos esperar ver o que acontece. Esperar ver. Se for Deus, o negócio é de Deus, vai acontecer. Se não for, fazer como? Então, é o que não era, né? Se não é profetada. Se não é profetada, a vida diz, né? Dar os frutos. Ela deve servir para edificar, consolar e exortar. Ela tem esses três. Se é um tipo de profecia que eu, nesse filtro, eu verifico que ela não atende a essas questões, a gente deve, de alguma maneira, colocar esse pé. Ficar ressabiado, né? Exatamente. Para trás. Mas, finalmente, nessa manifestação. Quando você vê, até a questão da Assembleia de Deus mesmo, propriamente dito, no Brasil, por exemplo, que é um país extremamente místico, né? De matriz africana. Há uma matriz muito forte, muito latente africana. Católica, africana, fortíssima. É. Católica, forte. Então, até a própria católica, ela também tem o misticismo, né? Então, você vê, a Assembleia de Deus, ela traz consigo, né? E aí, eu estou falando da melhor forma possível, entendam isso. Por favor, não. É assim, essa questão do pentecostalismo, né? Do pentecostal na Assembleia de Deus, traz um pouco dessa realidade do misticismo, mas um misticismo bíblico, que não adianta dizer que não é, está ali, é místico, né? Então, quando você traz essa realidade para a experiência do dia a dia, é lógico que a população há de olhar e de se sentir muito mais à vontade com isso do que, de repente, com uma outra realidade muito mais europeia, como seria a realidade de um presbiterianismo, né? Por conta de toda a sua estrutura, porque está no sangue, está na experiência, na cultura. Está no sangue do povão. Exatamente. Está na cultura, né? E vou te dizer mais, a Igreja Batista, quando houve a divisão, né? Quando houve a expulsão, né? Na verdade, sim, pediram para sair. Aquela questão do fenômeno da Rua Azusa, que eles se reuniam, né? No subsolo da igreja, de uma igreja batista. Eu digo para você que talvez os batistas tenham até uma tendência natural ao pentecostalismo, a uma tendência natural, e ficam meio que retraídos, se segurando, para que não aconteça o negócio. O batista evita bater a palminha, né? O batista tem mais isso. Dá o glória a Deus, né? Então, você tem várias igrejas que já são mais avivadas, né? Eu acho que uma coisa importante é que a gente, assim, a gente precisa entender que os elementos religiosos, sejam eles pertencentes a que tradições pertencerem num primeiro momento, eles, na alta modernidade, eles transitam. Então, por exemplo, o pentecostalismo é um movimento que está presente nas igrejas pentecostais e nas igrejas tradicionais históricas, inclusive presente na igreja católica. Se nós pensarmos a renovação católica carismática, nada mais é do que o pentecostalismo dentro do ambiente católico. Nós temos um monsenhor, por exemplo, da igreja católica, muito famoso, de um canal, enfim, que ele ensina na internet a falar em línguas. Ele ensina a falar em línguas. Isso aí é... Um monsenhor da igreja católica ensinando a falar em línguas. Ou seja, é um elemento que não faz parte do étnico católico num primeiro momento, mas que foi absorvido. Agora, vamos pensar num outro, por exemplo. Eu dou aula em cursos de teologia. Quando a gente pensa em educação teológica, educação teológica não era, num primeiro momento, algo que os pentecostais gostavam. Se você pegar os escritos dos missionários pentecostais, os primeiros missionários, eles têm aversão à educação teológica justamente porque no eto pentecostal há a ideia de uma ação do Espírito e que estudar teologia seria, de alguma maneira, dizer que o Espírito não é competente para fazer a obra. Para resolver, para fazer o que vai ser feito. Se você hoje entrar num seminário teológico... Ele não quer o Espírito enquadrado, né? Se você hoje entrar num seminário teológico, você tem muito mais alunos pentecostais. Ou seja, os pentecostais que outrora não gostavam da educação teológica, hoje são os pentecostais que enchem os bancos dos seminários teológicos. A busca de conhecimento. A busca de teologia. Traria, no começo, uma interpretação equivocada, né? Quando Paulo, por exemplo, diz... Ah, as letras te fazem delirar, Paulo, e tal. Então, há uma preocupação com isso. Que esse conhecimento traria, de alguma maneira, um esfriamento na fé. E que esse movimento pentecostal, claro, se origina na atuação do Espírito Santo, na evidência do Espírito Santo... Reforçaria... É, se a... O não ter o conhecimento traria, de alguma maneira, a plenitude do Espírito Santo na ação. Quando as pessoas não entendiam que a graça e o conhecimento devem caminhar juntos. Graça e conhecimento. Pastor Ronaldo, a Adriana Raiz está me chamando a atenção ali pelo TP. Eu estou dando uma de Celeste Fernandes. Brincadeira, Celeste. Eu já estourei seis minutos desse bloco. Os pastores falam bem e a gente não consegue deixar de conversar. Mas eu preciso de um intervalo. Eu volto já com o Cabeça Pra Cima de hoje. Cabeça Pra Cima de volta. Nem vou falar muito, porque eu estou achando que eu estava indo para o terceiro bloco. E esse já é o último bloco do programa. Então, eu vou deixar nossos convidados falarem. Querido, só tem três minutinhos. A gente não pode falar muito. Tem assuntos aqui que a gente nem tocou. Por que algumas denominações aceitam mulheres em cargos importantes, liderança, e outras não aceitam? Essa questão do batismo a gente falou. Se a gente for entrar em usos e costumes, a gente vai levar 18 horas aqui falando. Dá para virar o programa numa vigília, não? Aí eu já deixo, então, um convite para vocês três, para nós voltarmos numa outra oportunidade. E aí, com a Celeste, vocês conversarem um pouco mais sobre essas diferenças e aquilo que nos une. Pastor Ronaldo, muito obrigado. A gente falou tanto que a gente nem viu o tempo passado. Não, é verdade. Estava agradável a conversa aqui. Obrigado. A resenha continuou no intervalo. É verdade, é verdade, é verdade, que a gente estava no ar. É verdade. Muito obrigado. Prazer em te receber. Prazer em ter você aqui na Boas Novas. Prazer em tudo. Fernandão, você já tem quase um crachado antenado, né? Falta pouco, né? Obrigado, tá, Fernandão. Prazer em tudo meu, Paulo. E eu acho que assim, o que a gente pode deixar para o público que nos vê é uma questão só. É o que a palavra de Deus diz. Ouvir de tudo, aprender de tudo e retenha o que é bom, diante da vontade do Senhor. É isso aí. Nós somos três denominações aqui representadas. Temos as nossas diferenças, mas somos unidas por Cristo Jesus. Não é belíssimo as denominações, né? Com histórias tão bonitas no Brasil. Com uma importância dentro da história da formação do Brasil, né? Que eu fico impressionado, impressionado da gente estar vivendo o momento que a gente está vivendo no Brasil. Como falta Jesus, como falta ensinamento, como falta caráter, como falta humildade, ética, moral. A gente está vivendo um momento impressionante. Eu fico impressionado, assim, da gente estar passando por isso. E sem se indignar, eu não vejo o brasileiro indignado. Isso é o que mais me deixa impressionado. Está adormecido, né? Adormecido. Adormecido. Mas isso é papo para outro programa também. Uma outra questão. Rodrigo, brigadaço. Sempre bom ter você. Para mim foi um prazer, né? A gente espera poder, num outro programa, ampliar ainda mais esse debate. Eu acho que a grande mensagem que a gente deixa aqui com esse programa é que Deus, na realidade, não quer que nós sejamos seres uniformizados, mas que haja unidade em meio à diversidade. Então, a gente pode pensar diferente. O cristianismo é isto, ele é plural. A igreja evangélica, ela é plural. Protestantismo no Brasil e no mundo é assim. Não há problema nenhum quanto a isso. Isso traz riqueza para nós. Essa diferença entre as denominações, isso enriquece a igreja. Entretanto, a gente precisa buscar unidade em meio a essa diversidade. É isso aí. Queridos, muito obrigado. Foi muito bom. Obrigado a você que ficou com a gente no Cabeça Pra Cima de hoje. E a gente termina o programa com boa música. Quem canta pra gente é a galera querida do Catedral. Deus, foram tantos os lugares que você. E por tantas emoções eu mergulhei. Eu vi dias de sol, também dias de chuva, normal. Oh, meu Deus, hoje sei que sempre esteves do meu lado. Mesmo quando não consegui compreender, o deserto eu passei e mais forte fiquei nesse ponte. Meu Deus, eu só sei que sem você eu nada sou. Hoje sei que sem você nada importa. O passado já passou, bati a porta. Tranquei. Meu Deus, eu só sei que sem você eu nada sou. Hoje eu sei que seu amor é a resposta. Estou tão feliz, eu quero abrir mais portas. Segui. Não, bris. Cliquei. Vai. uluixo 36. Ai, uero. Segui e te amo. É, me cumpriu. Lemší. Eu te amo. Que bom. Eu te amo. Eu te amo.